Jojo e Biel focados no JP. Tretinha entre Biel e Luísa. Pesta estranha com gente esquisita. E pra fechar a loucura dessa primeira semana, Biel e Thiago Life na Fazenda? Eu já te explico tudo isso. Bem-vindo ao primeiro resmão semanal da Fazenda 12. O programa estreou na última terça-feira, mas os participantes chegaram em Itapecerica no último domingo. O que aconteceu antes do programa estrear? Até agora ninguém sabe, porque a Record não exibiu. Logo na terça, teve a primeira votação ao vivo pra decidir quem ia pra Baia. Rodrigo foi o mais votado com 4 votos. E foi direto. Biel, JP e Cartoloco também foram escolhidos pelo critério de desempate. Mas não bastassem ficar sem o luxo da sede, os 4 também perderam o direito de concorrer à prova do Fazendeiro. Como já era esperado, o embate entre Stephanie e Lipe, vindo do de férias com o ex, já repercutiu. Mas como eu disse, a Record escondeu o que aconteceu no começo. Então ficou meio sem sentido essa briga. O fato é que a Pioa já começou a temporada chorando. Que tipo, eu sempre desculpo todo mundo por mim. Aí quando eu erra, é um problema. Logo depois, chegou a quarta. E nos novos moldes, eles tiveram a aula de como cuidar dos bichos. À distância. A Jojo representou a vontade de muita gente e dormiu durante o EAD. Depois de uma aula exaustiva, nada melhor do que tomar um banho, né Jojo? Não tomar um banho, lavar essa... Tomar um banho, lavar essa... Parece que o pessoal está fissurado no JP. E duas brincadeiras de gosto duvidoso acabou chamando a atenção do público. A primeira foi a própria Jojo. E o Biel fez o mesmo. Para a noite de quarta, eles tiveram uma ideia inédita. Só que não, né? A diferença é que essa história de se vestir com roupas do sexo oposto costuma acontecer lá para o meio do reality. Logo depois, teve a primeira prova do fazendeiro. E a vencedora foi a Jaqueline. No dia seguinte, chegou a hora da fazendeira escolher quem ia fazer o quê. E um destaque importante é que agora ninguém vai poder repetir a tarefa até que todo mundo faça todas. Durante a madrugada, o ronco da Jojo acordou a Lidy. Brava, a solução que ela achou foi dormir na sala. Na quinta, repercutiu um comentário que o Cartoloco fez sobre o corpo da Jojo. Mola, eu não acho que ela deveria fazer uma bariátrica. Aqui fora, o comentário meio que foi distorcido e acabou gerando um bate-boco online entre Hugo Gloss e Thiago Leifer. É, aquele mesmo, o apresentador do BBB. Thiago ficou a favor do ex-amigo global. Voltando para Itapecerica, seguindo as outras edições, as camas já estão dando briga. Tudo porque a Raíssa não curtiu a Luísa sentando na sua cama. Não falei, não senta na minha cama que você tá suja. Eu falei, só que eu não sentei do jeito que eu vim lá de fora. Você tava lá fora. Ó, deixa eu te falar, eu não vou discutir. Mas eu só acho que se eu cheguei suada na minha cama e não sentei na minha cama, acho que ninguém tem que sentar, né? Já deu pra perceber que não é só da JP que a Jojo tá tirando uma casquinha, viu? E essa cena do aviãozinho já entrou pra galeria dos memes dessa edição. Luísa e Biel tiveram um atrito durante a primeira tarefa. E o que parecia ter sido resolvido com um abraço, acabou repercutindo mais durante uma prova de prêmios à noite. A dinâmica era simples. Onde, por sorteio, os participantes tinham que eliminar alguém. E quem era eliminado, escolheu um número pra quem o eliminou. O Biel eliminou a Luísa, que escolheu o número 7 pra ele. E ali no meio da prova mesmo, teve um bate-boca. Eu vou na Luísa. Alguma justificativa ou direto? Eu acho que é questão mesmo de afinidade, véi. Você sente a mesma coisa, Luísa? Acho que sim, ela voltou em mim pra baia. Afinidade não, porque então ele vai no quarto, abre a gavetinha dele, pega a minha pomadinha dos lábios que eu prestei pra ele todo dia passar na boca. Ele acha que ele tem que falar as coisas pras pessoas e as pessoas tem que engolir. Eu gosto dele. Mas você também, Luísa? Não, você não. Porque quem gosta, sabe resolver essas coisas. Eu não vou bater tambor pra babaca. E sobrou até pra Jojo. A Jojo viu como eu fiquei. Falei pra ela, falei, ó, você já falou o que tinha que falar, acabou o assunto, não comenta com ninguém. Quem comenta com um, comenta com outro, aí gera tititi. A Luísa ficou tão nervosa que até confundiu os apresentadores. Bial. É Bial. Bial. Depois de várias trocas, o Bial ficou com o baú 7. E tinha nada mais, nada menos do que... Um carro zero quilômetro. Já na sexta, a Jojo resolveu virar personal do Mariano. Já sei que o Camaro tá lá na idade. Vai. A galinha tá fugindo com o teu Camaro, Mariano, vai. Logo depois, Bial teve que explicar pro Matheus o que é ser cancelado. Durante a noite, teve festa. E quando tem bebida, já sabe, né? A Jojo e o JP deram o primeiro beijo da edição. Depois de carregar a culpa durante todo o dia, a Luísa resolveu se desculpar com o Bial. Ó, desculpa de te chamar de babaca. Mais conversa, mãe. Fica suave. Te chamar de babaca. Emoção, emoção é foda. Tô ligado. Eu também, eu também. Já na hora de dormir, bem louco, o Carto deu um selo no Bial. No mesmo estilo daquele moço que foi expulso no ano passado. Depois, o Bial se empolgou de novo. E dessa vez, o Carto louco também foi vítima. Já na sede, Lucas disse que tocaria o sino pedindo pra sair. Mas foi impedido pelos colegas, que pediram pra ele pensar melhor depois do amanhecer. Quando a cabeça já estivesse mais fria. Agora, você já sabe, né? É só aguardar a cena dos próximos capítulos. Não esquece que toda terça e quarta tem enquete logo após o programa na Record. E domingo, às sete da noite, tem um resumo semanal. Inscreva-se no canal pra não perder nada. Aproveite e compartilhe com aquele seu amigo que não consegue assistir o programa durante a semana. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho